Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Então, venho mostrar hoje a oportunidade do leilão da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que vai acontecer dia 7 de março de 2022, às 10 horas. Durante o vídeo, vai estar o endereço do site na descrição. Cuidado com sites falsos de leilão, então vamos lá. O leilão são 285 lotes, tem muita coisa, vou passar devagar para vocês, essa moto aqui também parece que está bem inteira. R$ 1.200,00 é o primeiro lance, é uma ronda, qual ano? 2014, 2015, olha lá. Mas o que me chama a atenção, deixa eu ir passando aqui para vocês, que até a capa do vídeo, essa outra aqui também, parece que está inteira. R$ 700,00, olha lá, 2012, 2013. Vamos lá, vou colocar na página 5, aqui, página 5. Vamos olhar as fotos, aqui ó. É um HB20, e o estado dele parece ser muito bom. Bateria, ele é uma das melhores baterias, olha os bancos desse carro, olha os bancos desse carro. É um lote que realmente chama a atenção, vamos prosseguir para o próximo, olha o painel. O carro está inteiro, o carro está realmente inteiro, vamos ver a última foto, traseira dele. Vamos ver as observações, veículo aprendido pela PF, sem CRV, 1.6, tá? Placa de Minas Gerais, 2016, 2016. Claro, a regularização é por conta do comprador. Visitação está em Duque de Caxias, na rodovia Washington Luiz, tá? Se quiser visitar de forma antecipada. Só que ele já está em R$18,800, tem que ter muito cuidado, tá, meus amigos? Quando for dar lance, olha a FIP do carro, porque tem as taxas do leiloeiro, tem, enfim, é a comissão do leiloeiro, taxa do leiloeiro, tem a regularização. O carro tem que sair no reboque de lá, então tem que colocar tudo na ponta do lápis. Porque, muitas vezes, se vocês procurarem aqui no YouTube, vai ver que tem muita gente que fala que não vale a pena comprar carro e leilão. Porque vai na empolgação, vai dando lance, dando lance, dando lance aí. O leilão é só em março, o pessoal está dando lance agora. Só vai encarecer. Que quem quer pegar, dê um lance. Não vai pegar porque outra pessoa até o dia vai dar o lance. Se ele insistir, quer dizer, ele mesmo vai estar encarecendo o lance dele. O valor que ele vai retirar o veículo. Então, toma cuidado com isso, tá? Desejo tudo de bom pra você. Que venha fazer um ótimo negócio nesse leilão. Venha arrematar. Se for revendedor, venha ter lucro. Se for pra uso pessoal, venha fazer um bom negócio também. Que Deus possa abençoar. Fique com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como diz em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nada venha faltar pra você, nem pra sua casa, nem pra sua família. Tudo de bom pra vocês e fiquem com Deus.